Bom, gente, Marcos Williams Erbas Camacho Marcola, principal chefe do PCC, prestou depoimento à polícia. Ele é acusado de mandar matar cinco autoridades da Segurança Pública de São Paulo. É de dentro da Penitenciária 2 de presidente Wenceslau que o primeiro comando da capital planeja os assassinatos. Há dez dias, duas mulheres foram presas quando tentavam sair do presídio com cartas escritas a mando dos chefes da facção. A mensagem foi decodificada pelas autoridades e tinha uma ordem clara para os bandidos que estão na rua. Caso Marcos Erbas Camacho, o Marcola e outros criminosos da alta cúpula da organização sejam transferidos para presídios federais, o promotor Lincoln Gakia, responsável por investigar o crime organizado, e Roberto Medina, coordenador dos presídios da região de presidente Wenceslau, devem ser executados. Agora foram descobertos outros três alvos da facção, como mostra este documento do Ministério Público. Lourival Gomes, secretário da Administração Penitenciária do Estado, Antônio Ferreira Pinto, ex-secretário da Segurança Pública de São Paulo, e o coronel Paulo Adriano Telhada, deputado estadual. Todos os ameaçados vão receber escolta. A Polícia Civil de presidente Wenceslau abriu inquérito para apurar as ameaças. Na manhã desta segunda-feira, Marcos Erbas Camacho prestou depoimento ao delegado responsável pela investigação. O homem, apontado como chefe da maior facção criminosa do país, foi ouvido dentro do presídio e negou as novas acusações. Desde outubro, policiais da Rota, considerada a tropa de elite da PM paulista, estão no entorno do presídio. Apenas este ano, três tentativas de fuga foram descobertas. Jurado de morte, coronel Telhada critica a demora para a transferência dos presos. O Estado tem empurrado com a barriga esse problema. Ninguém quer tomar atitude, ninguém quer assinar a movimentação. Não sei se é medo. Eu acho que quanto mais a gente espera, mais forte se torna o crime. O governador Márcio França garante que não há possibilidade de fuga, mas admite que a próxima gestão vai herdar o problema. Em São Paulo eles estão bem guardados. Agora, o novo governo vai decidir depois. Eu conversei bastante com o Dória e a hora que ele achar que está apropriado, ele faz junto com a justiça a transferência. Mas quem decide onde fica preso é o juiz de execução, que ele é que decide para onde vão os presos. Obrigado. 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 Obrigado.